Um dos fundadores e principais líderes do MST, João Pedro Stedley, disparou críticas ao governo Lula. O fundador do MST, em entrevista, Stedley afirmou que a gestão petista está sendo uma vergonha e não tem feito nada pela reforma agrária. O líder do Sem Terra completou suas críticas dando nota 3 para a política implementada pelo Planalto. Stedley citou ainda como problemática a frente ampla montada por Lula para se eleger contra Bolsonaro nas últimas eleições, dizendo que o petista utilizou o movimento e agora não coloca os pleitos do grupo como prioridade. Stedley, líder do MST, criticando o governo. O líder do MST está dando nota 3 para o governo, o Ricardo Rouss. Nelson, se o líder do MST que fez o L, que votou no Lula, que apoiou o Lula, está dando nota 3, nossa senhora, para onde vai esse governo? Ele devia então agora, se pudesse voltar no passado, Stedley, ele era Bolsonaro, que foi quem mais fez reforma agrária nesse país aqui, sem discussão, tecnicamente falando. Acho que não há um projeto de fato do governo atual para a questão da reforma agrária. O projeto é dar cargo para alguns líderes do MST em alguns Incras, na superintendência do Incra, espalhado por aí mediante a invasão. Vai invadindo, vai ganhando carguinho, vai invadindo, vai ganhando carguinho, mas projeto de fato, a discussão real da reforma agrária, acho que não acontece. E aí, não são nem palavras minhas, são palavras do líder do movimento do Sem Terra, na minha opinião, um movimento que é criminoso pelos atos que faz, quando invade terras produtivas, quando invade propriedades privadas, quando invade empresas públicas, essa é a minha opinião. Mas, enfim, próximo ao presidente da República, ao partido que está no poder, votou, fez campanha, elegeu deputados federais que estão lá, e ele está dizendo que o governo que ele elegeu, que ele, teoricamente, defendeu lá atrás, é nota 3. Ô, Chico, está aí uma forma boa de pressionar o governo, né? Criticando, com o uso da palavra. Como é que você vê a manifestação do Sted? Olha, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho, rapidamente, do Plano Safra. O Plano Safra, desse ano, vai destinar, me parece que é algo próximo de 400 a 500 bilhões de reais para agricultura, para agricultura com incentivo, com juros baixos, com empréstimos a longo prazo. E, pela primeira vez, estarão contempladas as médias propriedades, as pequenas propriedades, não só os grandes latifúndios. E o MST foi sentar, foi convidado a sentar na mesa para discutir o Plano Safra. As pequenas propriedades terão, a elas será destinado algo em torno de 70 bilhões. Então, não tem essa conversa de que o pequeno produtor está abandonado. Agora, eu acho que o João Paulo Sted, ele faz o papel dele. Ele é líder de um movimento social que é independente do governo. Ele está no papel dele de criticar, porque é criticando que você obtém resposta. Claro, ele sempre vai querer aumentar o sarrafo, sempre vai querer ir além. E você vai além, não dizendo amém para o governante da vez, mas criticando e buscando obter maiores ganhos para a causa que você defende e capitaneia, como é o caso aí do Stedley no MST. Então, acho que ele está dentro do papel dele. Eu acho que o Cinto está discordando. O Pachecão está de piada. Como independente? A superintendente nacional do INCRA é ligada ao MST. Em 19 ou 20 estados, o INCRA local é ligado ao MST. E ainda assim o MST faz críticas ao governo. E ainda assim o MST faz críticas ao governo. Então, é o rabo balançado do cachorro. É o rabo balançado do cachorro. O líder do MST, que indicou a superintendente e os 20, ou indicou, ou sabe da indicação, dos 20 superintendentes nos estados, está criticando eles mesmos. Se o MST estivesse fazendo elogios ao governo federal, você ia estar falando assim. Também o governo federal aparelhou, colocou todo o MST. Ia estar falando também. Ia estar falando também. É lógico. Agora, não. O MST está fazendo críticas. O MST não faz parte de nada. Pacheco, pelo amor de Deus, pega o Google. Em 20 estados, nós já discutimos isso, inclusive no Linha de Frente. Você sabe do que eu estou falando. É verdade. Superintendente nacional ligado ao MST, em 20 estados, o INCRA. Inclusive, tem uma das brigas com o Lira, que eles querem derrubar o indicado do Lira lá em Alagoas, para incluir mais um estado sob supervisão deles. E eles fazem plano da safra 2024. Eles fazem parte do planejamento de reforma agrária desse país. E eles mesmo criticam eles. Eu não entendo, Pacheco. Desculpa. Fica difícil entender. Fica difícil. Ah, mas ele está no papel dele. Não. Ele estaria no papel dele. Eu estou no meu papel. Eu não faço parte do INCRA. Eu posso criticar a reforma agrária, se eu concordo ou não. A partir do momento que eu tenho pessoas indicadas lá, eu, no mínimo, posso criticar, mas criticar numa sala fechada. Não pode criticar o governo de um órgão que ele comanda. O INCRA é um instituto. O INCRA não tem esse poder todo que você está falando. O INCRA, existem pessoas ligadas ao MST. Não é o MST que integra o governo, porque o MST é granada. Quem integra são pessoas físicas, como eu, como você. Essas pessoas podem até ter alguma ligação com o MST. Só que essas pessoas não têm... Instituto INCRA. Não tem um poder, não tem um poder, essas pessoas não têm, nem sempre têm o poder. O que é INCRA? Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. As pessoas que estão no comando desse instituto nem sempre têm esse poder de fazer a reforma agrária, como você está dizendo. Então, cabe ao MST... O Brasil, sua missão, sua principal missão é a reforma agrária e o ordenamento fundiário no Brasil. E ainda, o que eu acho engraçado também, parece aquela coisa de filho mais velho e filho mais novo, né? Ah, mas deu para o Joãozinho. Por que o Joãozinho ganhou e eu não ganhei? Ou seja, além de criticar a reforma agrária, ainda critica o governo por ajudar o agronegócio que representa boa parte do PIB desse país, ainda reclama que o governo prioriza ou que o governo tem o agronegócio como algo importante de subsistência para esse país. O agronegócio é muito importante para a subsistência desse país. O governo federal, o MST não manda no Brasil, quem governa o Brasil, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, com seus ministros, assessores, uma pancada de gente, entre os quais os chefes do INCRA. O governo, como eu acabei de falar, está destinando bilhões de reais, 400, 500 bilhões de reais para o projeto em incentivo para o agricultor, para o agronegócio, no planejamento de safra 23-2024. Está incluído o grande agronegócio, os latifúndios, mas também as pequenas e médias propriedades rurais. E o MST foi convidado também. Isso, o MST foi convidado a participar também. É um ganho para o MST. Agora, ele está criticando, ele não está se dando por satisfeito? Entendo eu que um movimento como o MST, num país como o Brasil, nunca pode se dar por satisfeito até que a reforma agrária esteja concluída. Nós estamos muito longe de concluir a reforma agrária, por mais que o governo avance. Então, é papel do MST, sim, criticar o governo. Quero saber a opinião dos nossos colegas aqui. Acabou o amor, João Bellucci? Acabou o amor, mas essa frase do Stedley se aplica em todas as áreas do governo Lula. Não tem feito nada no geral. É um governo sem agenda. Agora, é. A questão da reforma agrária, luta de classes, consciência social, pegam-se esses símbolos, elegem-se esses símbolos e vai levando politicamente. A reforma agrária, até o Beraldo tem essa frase que é muito boa, de não existe um direito ungido a uma terra. Não existe isso, não tem como. Você tem direito a uma terra. O MST critica para ter mais espaço. Como o senhor colocou, já tem bastante espaço o MST. O Stedley foi até para a China na caravana, naquela caravana gigantesca que bateu todos recordes de tamanho de caravana de governo do Lula. Ele foi lá para a China, provavelmente nós como contribuintes pagando. E o MST tem inclusive um monte de deputados, né? Vários deputados fazem trânsito ali no MST e angariam votos. E existem muitas denúncias que o MST tem em suas escolinhas, onde é ensinado marxismo, marxismo mesmo. Então, o MST é um movimento anti-Brasil, infelizmente, que prega o atraso para o país e é o que tem feito muito com seus deputados e seus cargos ali no INCRA. Ô, Priscila, depois dessa crítica do Stedley, será que o MST vai conseguir ainda mais alguns cargos? Quer zerar o negócio? Será que quer gabaritar o INCRA? Todos os cargos do INCRA, agora do MST. Eu acho que é exatamente um teatrão das tesouras, não cortando você para você já falar. Mas é um teatrão das tesouras. Ele vai batendo, vai viajando com o Lula, vai falar, vou dar uma criticada, abre mais um INCRA aqui. Enquanto não dominar tudo... E detalhe, além de querer dominar os cargos do INCRA todos, demontra uma baita incompetência. Porque ele está criticando o que ele não está fazendo. Porque quem comanda o INCRA, que é responsável por fazer a reforma agrária no Brasil, é o MST. E o MST está dizendo que não há reforma agrária. Entende? Ou seja... É o rabo balançando o cachorro. É o rabo balançando o cachorro. Eu adorei essa frase do... É o rei do sofismo. Eu adorei essa frase. É o rabo balançando o cachorro. É o rabo balançando o cachorro. É o rabo cortando a faca. É isso. Eu acho que acaba sendo uma moeda de troca. Em que sentido? Deve ter havido promessas na campanha. Enfim, eles apoiaram o atual presidente. E algumas coisas, por exemplo, de questão de dinheiro, destinação, políticas voltadas para o movimento, não devem ter evidentemente chegado. De maneira que ele está demonstrando publicamente seu inconformismo, também traz uma questão do governo, por exemplo, para acordar. Olha, eu estou aqui inconformado. Você me prometeu determinada situação, determinada coisa e não está chegando. Como sendo, na minha opinião, uma moeda de troca para mostrar o poder que o movimento tem. E a gente não pode negar, não importa o lado, de que teve e tem com relação ao governo atual, que é um grande apoiador. Então, eu acho que acaba sendo, sim, uma moeda de troca. No sentido dele falar, olha, você me prometeu, não está chegando, não está tendo dinheiro. E, de alguma forma, aquela palavra que eu gosto vai ganhar, no sentido de levantar o poder, enfim.